Vamos lá gente, hoje a gente vai rogar a Eledrina X, tá? Eledrina, Eledrina Morte do E-Triurist, tá? Vamos rogar hoje, tá? Vamos lá rogar, a gente vai rogar isso aqui, tá? Porque lógico que a gente tem que salvar tudo, né gente? E já são 3 e 1 da tarde Vamos lá começar O que a gente precisa mesmo é ganhar Eu espero que você compartilhe o vídeo e deixe o like, tá? Vamos lá Acabei de morrer Pelo amor de Deus Vamos lá gente Tá difícil Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá difícil mesmo Pega aqui o negócio Pega o negócio aqui Vamos pra cá Vem aqui Não tem nada aqui Tomei o su... Tomei o su... Tomei o su... Tomei o su... Que susto velho Tomei foi um susto Ai Tomei o susto Tomei o sustinho agora Tomei o sustinho agora Ai Ai Tomei o susto Ah Tomei o sustinho Timei o susto Ah Ah C lassen Ah 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 Pega aqui, pega aqui Pega aqui meu parceiro Isso, isso Juninho Isso Junão Esse é o Junão que a gente quer Vamos dar pesada aqui rapaz Vamos pegar esse aqui rapaz Isso, vamos pegar as pistolas Vamos andar com pistola Tô rica hoje em dia Vamos vir aqui Cadê, tem mais aqui? Isso, vamos pegar esse aqui Pega isso Pega as ledrina Vai de novo ledrina, vai Vai quem pegar, vai bichinha Vai Depois a gente vai fazer Depois das ledrina a gente vai fazer green É só você compartilhar o vídeo E deixar o like também, se quiser Eu gosto de dizer Pra fazer isso porque Ai Não Não é possível Ai, que terrível Velho Porra, eu tinha morrido já Ah, se lascar Porra, o Juninho tinha morrido já Terrível, velho É o primeiro dia Sai daí Sai daí Porra Vai se lascar, velho Juninho morreu Eu já tô recuperado De cabeça já, né Com o Velho que saiu E por exemplo Que eu entrei já Ah, covarde Dá uma raiva, velho Que raiva é essa As ledrina Do nada fica aparecendo, velho Pô, ledrina Poxa Tô meio tonto aqui Agora eu Querendo saber disso Velho Vai, vai me assustar Vai assustar outra pessoa Vai É terrível, né Velho, né Isso aqui é Velho na morte Isso aqui não é Velho na morte É Coisa não Velho na morte Na verdade Morte e dule Entendeu É o L Que morte e dule Né Pega isso aqui Pega isso aqui Eu não vou pegar bomba Porque Porque a gente não vai pegar bomba Porque bomba explode tudinho Então eu não vou pegar bomba Porque eu não sou Nenhum Nenhum Coisa Pra tá pegando bomba Depois aí Aí depois eu Depois eu Me lascar tudinho Coisa, Gustavo Coisa, Gustavo Tá aqui não Tá no outro quarto Eu não vou pegar bomba Porque pra eu explodir, né Porque eu não sou Eu não sou Aqueles lá Entendeu O Júnior O Júnior é esperto aqui O Júnior é esperto aqui Tem que pensar pelo menos isso O Júnior tem que pensar, deu Se eu não pensar Se eu não pensar, gente Quem que vai Pender hoje em dia O Júnior é esperto aqui Mas eu não sei Bence, pai Bence, pai Morre, morre 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 Ah, sou covarde Ah, tu vai morrer agora, tu Olha, esses caras são covarde, velho Esses caras são tudo covarde, velho Porque eles só matam a pessoa, velho Só que é só matar pessoas Eu acho que eles só matam a pessoa Cabeça oca Cabeça oca, seu pai Só acha disso, cabeça oca Não tem outras coisas pra vocês fazerem hoje em dia, não? Pra estar matando hoje em dia É terrível Vocês tem problema em deixar uma forma de ser organizada aí? Se pá? Eu vendo a vó aí? Se é coragem pra vocês, né? Cadê a dia também? Por que eu tô lavando a lençota aqui, tá bem? Não tem ninguém não aí, tá tudo aqui Sim Sim Bora, galera, que é a lençota Tudo isso aí em cima Tudo isso aí em cima Tu suja ali em cima da cama, né, Vitória Vai, volta a cama agora, Vitória Vai, volta a cama agora, Vitória É, vai Nota a lençota aí agora Minha tonta aí embaixo toda de tosse Quem é pra tomar remédio assim? Oi, Tieto Essas em frente tomar remédio até o rabo de você é doido Você não coloca aqui embaixo na minha favor Não é só porque eu tô jogando a lençota aí Por que esse telefone fica jogando a lençota aí? Por que sempre quando eu vou dormir eu pego a lençota? A gente não sabe deixar eu não pegar uma ajustada, não Eu vou pegar Eu vou dobrar a lençota As minhas? São minhas coisas, rapaz Minhas? Olha como é que ela tá Não é que boba, não é? Não, assim ó É, eu tô bebendo a lençota É isso aqui É isso aqui Não, meu verde Pronto Meu verde tá aqui não Bota aí, Julinho, em cima Bota aí pra mim Aí não, bicho Fugiu ele com raiva Agora, velho, cadê o negócio? Acho que você tem que fazer agora, gente Acho que você tem que fazer Um Pode até a segunda parte, hein, tá? Vou não dar pra zerar esse jogo agora Porque Tá onde, tá? Espere a segunda parte, tá? Vai ficando por aqui É, deixa pelo menos o like aí Compartilha o vídeo, tá? Pra todo mundo Próxima parte a gente volta Tá pra vocês Boa tarde Boa tarde gente Boa tarde Tá muito quente hoje Lá te dá O boleto tá vazio Ah esse boleto aqui tem chave Não esse boleto não tem chave Eu acho que é outro boleto que tem chave Eu acho Não sei pra que eu ia Encerrar o vídeo Eu acho que o Junior não pensa Parece Só tô pausar o vídeo E falar pra você Ah não Salvar o vídeo Pra cima que é o botão de Tipo da causa Olha aí gente Olha aí Tá arrumar coisinha Bota aí Não 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 tá ali Bota aí não Tá ali Vou por aqui gente Já fui em cada porta Já fui né Eu peguei a chave ó gente O Junior pegou a chave O Junior Não é Tá no banheiro ali né Cadê os banheiros hein gente Vou por aqui tá bom gente Vou por aqui ó Quando eu entrei Teve um banheiro aqui Quando a gente tava E esse banheiro Deve tá por aqui É porque eu teve Eu tenho que encontrar a chave né gente Não é possível Encontrar aqui A Esledena aqui Do nada aqui E aparecendo né Não é esse banheiro Vamos pro próximo banheiro Não é esse banheiro aqui não velho Não é esse daqui sim Pera aí A chave tá bem aqui ó Tá aqui a chave ó velho Tá aqui a chave velho Vamos sair velho Porque a gente precisa sair velho É porque eu falo velho Porque eu tô esquecido de tudo Aí velho a gente tá esquecido de tudo Às vezes Até de fazer Até de fazer coisa Hoje em dia Quando tu é Tu não pensa não Hoje em dia não Tu não pensa pra pegar Essas coisas aí não Tudo logo E sem pensar tipo assim Às vezes de fazer Qualquer coisa Hoje em dia Não é que a gente vai sair por aqui Eu acho que Eu acho que aqui ó Essa porta aqui Ai Ei rapaz Toma um susto Não sou vagabundo Vagabundo Não quero tomar susto não Vagabundo Oi filhinho Olha o filhinho O filhinho aí Tá 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 se mexendo tanto Filhinho Que que é isso filhinho Tá 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 que nem cachorro Ali ó Ó gente Tá que nem cachorro Ó Ó Ó Quando parece Tá fazendo Fricção parece ó Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Não é que é Ficção né Mesmo tem esse Esse bebezinho Tá fazendo Ficção agora Pegar esse aqui ó Esse aqui deve ser Mais barato Esse aqui É porque é barato Né Porque é caro Né Até que a minha dor de cabeça Já parou Já Ai Hoje tu vai morrer Hoje tu morre Se mexe pra tu ver Agora Mexe pra tu ver Mexe no junho Que você vai sofrer Rapazão Lá vem o outro Filha na cara dele Pega Vai morrer também Vou pegar esse aqui Vai morrer também Cara Bora Lina Bora Morreu ela Ela morreu Dá bem Ela morreu De qualidade Não se mexe E ela Quer se mexer Vamos lá Ela não tá se mexendo mais não Né gente Vamos lá Não Pior que tem que A gente tem que vir por aqui Né Já viu com essas portas aqui Já né Vou pegar aqui A escalibe Doze Né Bom A gente vai ficando por aqui Espero que você gostou Se você gostou do vídeo Compartilha o vídeo Deixa o like A gente vai ficando por aqui Hoje tá quente Tá Tá quente hoje E eu vou falar Dizendo pra vocês Um Fala pra vocês Né E Dá bem que eu tô bem Tchau pra vocês Tchau Até o próximo vídeo Tchau Até a parte A parte dois Tá Tchau pra vocês Tchau Tchau Boa tarde O cachorro Tá Peraí Tá É Tchau E Tchau E boa tarde Pra vocês Tchau